Por favor, não me olhe assim Se não for, eu vou viver só pra mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vai sem pegar Nosso caso não pode passar É tão conseguir sem saber Como vai terminar Onde a luz se desce a linha Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por lá, 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 lá Palaiá, lá, lá, lá Palaiá